Os dois maiores hospitais de Alepo encontram-se fora de serviço depois de terem sido visados por bombardeamentos russos nas últimas horas. Segundo as organizações humanitárias no terreno, os ataques aéreos visaram dois dos oito centros médicos de Alepo e uma das poucas padarias ainda a funcionar na zona leste da cidade, controlada pelos rebeldes. As bombas, que provocaram mais de uma dezena de mortes e dezenas de feridos, teriam visado a área dos hospitais onde se encontram os geradores de eletricidade e oxigênio. Segundo o responsável médico, os aviões russos sobrevoaram a cidade e começaram a lançar mísseis e rockets que mataram e feriram várias pessoas. A quantidade de bombas impediu-nos até agora de conseguir entrar nessas áreas para tentar socorrer os feridos. Desde sexta-feira que o exército sírio prossegue uma ofensiva em larga escala apoiada pela aviação russa para retomar o controle do leste de Alepo. As ONGs voltaram a exigir um cessar-fogo para poder evacuar as vítimas, quando mais de 250 mil pessoas se encontram sitiadas na cidade. Um comandante rebelde no terreno citado pela agência Reuters afirma que vários estados estrangeiros começaram a fornecer rockets de grado aos combatentes para poderem repostar à ofensiva. Obrigado. Obrigado.